Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal e vamos a um vídeo importantíssimo. Nós vamos falar sobre algumas alterações que estão para acontecer no salário maternidade. Isso mesmo, existe uma proposta muito interessante que vai dar opção para as mães ou quem adotou uma criança poder optar. Então nós vamos tratar desse assunto neste vídeo. Por isso é importante que você acompanhe até o final para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. E para você que é a primeira vez que está nos visitando e chegando aqui no nosso canal, mais uma vez seja bem-vindo e aproveite todos os nossos conteúdos. Então vamos lá. Pessoal, está tramitando na Câmara um projeto de lei número 5.373 de 2020, que é o seguinte, ele dispõe o aumento do tempo do auxílio maternidade. Hoje é de 120 dias. Esse projeto de lei prevê uma licença de 240 dias para as mães que derem a luz ou adotarem uma criança. Mas espera um pouquinho. Isso tudo é muito bom para ser verdade, se fosse somente alterar o tempo. O negócio é o seguinte, pessoal, vai mexer através desse projeto? Não somente estabelecer a lei. É necessário mudar a CLT, que é o regime de consolidação das leis trabalhistas e também da previdência social. Só que tem o seguinte, hoje a mulher que deu a luz ou adotou, inclusive homens também, tem direito ao auxílio maternidade, se você não sabe. Em que casos que o homem tem direito ao auxílio maternidade? Quando é uma adoção, o homem está adotando uma criança, ou então quando ele passa a ter a guarda judicial. Ele tem direito, os mesmos direitos que uma mulher tem de salário e maternidade, o homem também tem. Então, isso que nós estamos falando aqui no vídeo serve para os dois gêneros, tá bom? Dependendo do caso, se for um caso um pouco mais complicado, nós sempre recomendamos que você procure um advogado. Mas é isso aí, pessoal. Então, a lei hoje é de 120 dias, o afastamento, a mulher fica recebendo o seu salário integral com as garantias e quando terminar o seu auxílio, ela vai retornar ao seu trabalho, não vai ter nenhum prejuízo. Isso nós estamos falando com os dois gêneros. Com essa proposta sendo aprovada, o que acontece? Essa mãe ou esse pai vai poder optar em ficar 240 dias de afastamento. Só que tem um porém. Se você, no caso, vamos colocar que a proposta já foi aprovada, e você optar em ficar 240 dias de afastamento, você vai receber 50% somente do seu salário. Então, é uma coisa que deve se pensar. Se você ficar os 120 dias, que é a lei vingente hoje, você recebe o seu salário normalmente através do INSS. 240 dias você passa a receber somente a metade, quer dizer, vai dobrar o seu período de auxílio, mas você tem essa perda de 50% por mês, no caso, do seu auxílio. Fica muito se discutir, porque é uma questão de caso a caso. Tem pessoas que, por exemplo, trabalham, têm uma vida social, por exemplo, o marido ganha bem, a esposa também ganha bem, e podem até se ausentar nesses 240 dias para curtir a criança, para participar mais daqueles primeiros contatos com o bebê, para adaptação, aquela coisa que todos nós sabemos, linda, maravilhosa, que é receber uma criança na nossa casa. Mas tem aquelas pessoas que também não podem, que além dos 120 dias que já garantem ali, a pessoa já fica preocupada, porque tem que voltar, porque nesses 120 dias, muitas vezes a mãe trabalha, ganha hora extra, ganha um adicional, e na licença maternidade deixa de receber tudo isso, vai receber o salário cru. Agora imagina, quem vai ficar 240 dias recebendo somente a metade do salário, quer dizer, é uma questão muito individual, caso a caso, as famílias não são iguais, as condições são diferentes, então vai ter que ser analisado. E essa proposta está tramitando, e provavelmente ela vai ser aprovada, o que impede, que está deixando um pouquinho complicado, é isso, que tem que mexer em outras leis, no caso da CLT, e no caso também da lei de benefício da Previdência Social. Essa maternidade é considerada um dos benefícios mais importantes da Previdência Social, pois ela garante, a gestante, a toda mulher contribuinte, no caso do INSS, mesmo se estiver desempregada no momento, após dar à luz, ou adotar uma criança, que ela vai se ausentar do trabalho, que ela vai poder ficar, por exemplo, na lei vigente, 120 dias, sem qualquer tipo de prejuízo no salário. Agora, com essa proposta, como nós falamos, pode se dobrar o tempo, mas vai ter prejuízo no salário. E tem outro caso também, que, por exemplo, as empresas que participam, do programa Empresa Cidadão, elas também podem estender esse período, independente do INSS, elas podem estender esse período para 180 dias. Mas isso, as empresas que participam desse programa Empresa Cidadã. É importante ressaltar que as leis trabalhistas, que entraram em vigor, que teve a reforma lá em 2017, na gestão do Temer, ela não modificou as leis da licença maternidade, que estão estendidas até hoje, normal. Agora, com a aprovação dessa proposta, é que vai haver uma mudança. Bom, o que nós queremos deixar claro aqui, é que a licença maternidade é um benefício, é um direito, para as mulheres que derem a luz, que adotarem, também para os homens, no caso da adoção e da guarda judicial. Então, é um direito adquirido. Essa modificação não vai ser, por exemplo, imposta. A partir de agora, a licença maternidade é 240 dias e 50% só do salário. Não. A mulher, no caso, ela vai poder optar. Então, é uma opção a mais que vai se ter. É o que eu falei. Em cada caso, cada família, é diferente uma da outra. É um caso para ser estudado dentro da família. Qual é a melhor proposta para essa mãe, para o acolhimento dessa família, para essa criança, para esse bebê que está chegando no lar. Eu espero que esse vídeo tenha sido importante, que se você quiser saber mais informações, acompanhe aqui no canal, que, por exemplo, essa proposta, ela está em trâmite na câmera. Assim que aprovada, tiver mais detalhes, nós vamos colocar um vídeo para você acompanhar, não perder nada, tá bom? Para você que é a primeira vez que está aqui, eu espero que você tenha gostado das informações. Aproveite todo o nosso conteúdo no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação. Sabe por quê? Porque sempre que nós colocarmos novos conteúdos atualizados aqui, você já vai receber o aviso em primeira mão, para você não perder nada. Porque são informações muito importantes que podem te ajudar demais. Eu deixo aqui um forte abraço a todos, um bom final de semana e um bom início de semana. Que Deus nos abençoe.